Música Seguindo a nossa cobertura da Coromoda 2018, a gente conversa agora com o diretor executivo da Bicalçados, Heitor Klein, para saber dele 45 anos, acho que é uma comemoração para o setor coreiro calçadista, né? Porque a Coromoda tem a sua importância em nosso setor. Todos os anos, aliás, nós celebramos isso porque a Coromoda faz parte do que significa o crescimento do setor calçadista brasileiro no mercado nacional e no mercado internacional, principalmente em função da alta qualidade da apresentação, do nível, da forma como a feira se apresenta e, principalmente, pela qualidade da exposição dos fabricantes que aqui concorrem todos os anos para não só apresentar as coleções de outono e inverno no Brasil, na temporada do Brasil e para toda a América Latina, mas, principalmente, para proporcionar esse cenário, esse palco de relacionamento de todas aquelas pessoas que fazem parte desse universo formidável que é a indústria calçadista. Eu tenho certeza que o senhor é uma das pessoas mais importantes do setor pela sua contribuição, vamos dizer assim, né? Porque todos nós damos a nossa contribuição para que o setor seja forte e a gente que veio do calçado, eu lembro de estar passando cola lá em Três Coroas com nove anos, né? Sabe da importância que o setor tem para a economia, né? E comemorar, por exemplo, 45 edições de uma importante feira como essa à frente de uma entidade que é uma das mais importantes, que é a Bicalçados, sem dúvida alguma, para o senhor deve ser gratificante estar vivendo esse momento, né? Eu fico feliz pela parte que me toca, né? De estar recebendo a confiança dos industriais do calçado e de alguma maneira sintetizar quais são os anseios desse empresariado tão rico e que está distribuído em mais de 12 estados da federação na condução da entidade que serve e está aí para servir os interesses da indústria, defender e representar aquilo que significa a arte de produzir o calçado, que é, no dizer de um poeta que eu quero reproduzir aqui, a maravilhosa manufatura que confere segurança ao andar de uma criança, nobreza ao passeio de um cavaleiro, elegância ao andar de uma dama e agora, nos tempos modernos, performance ao atleta. Formidável, não? Exatamente. Heitor Klein, presidente executivo da Bicalçados, conversando conosco, parabéns, sucesso em mais uma feira, né? E parabéns por essa força, energia de estar à frente de uma entidade tão importante quanto a Bicalçados. De fato, nós todos merecemos parabéns, né? Não é só o Coromodo, não é só a família Santos que carrega os méritos, embora a maior parte desse crédito todo seja deles, porque souberam com competência atravessar essas mais de quase cinco décadas de sucesso sempre crescente. Muito obrigado pela parte que toca a Bicalçados por esse reconhecimento e espero que nós estejamos aqui para daqui a cinco anos, então, fechar com lustro o Jubileu de Ouro. Muito bem. Heitor Klein, presidente executivo da Bicalçados, conversando conosco nesta cobertura da Coromoda 2018. Legenda Adriana Zanotto